E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, tom bora lá reagir às batalhas do Dudu Mas tudo você até bom, eu confesso que você tem um dom Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parece som Só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua que deve fazer te mostrar que nem nada demais Você me chama, não é parada, acho que isso é decorada Era pra ter ser passada, yeah Mano, você é uma fusão, chegou atrasada Aquela batalha, mais de um milhão Siga falando essa coisa, mas agora a manuça não passou Vocês querem ver uma surra nova, ele vem já e Dudu, é Dudu, sou a dor Brabo demais, mano, brabo demais, salvador de novo Eu senti vitória a mano de branco no céu, aprendendo mais do que tosão Ele teve a batalha com o Jair em caça do mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Bravo demais, salvador de novo Eu já sou eficiente, quer ver uma sua vai ter, só que o componente vai ser diferente Vitória, vários tem de tudo, também não pode, pá História, eu faço, eu consigo ir da para contar Brabo demais, tudo a passando nesse mundo Não importa quanto faz, eu amarelo, ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando assim o que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de alguém, seu Deus que a gente que nem menino Não, não, pode falar, mano, sabe que você não arranja nada Eu vim do Olimpo, tem vários deuses que estão pela minha rua na minha quebrada Vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar A dor não tem a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto o seu uso, o raio paco na narina Brabo demais, meu Deus, você não anda de generais só pra te buscar Brabo demais Brabo demais, não, 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 não E na cena, brinco com tu no FL20 Só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outra dimensão, cê tá cortando Só no Fruit Ninja É Fruit Ninja, mas cê tá pra cá E é por isso, cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso, cê é um fator Tá, tem cor, pode vir com isso Ó de um macho negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro É, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto É, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes Pra cada vez Brabo demais, mano O Dudo amassou muito nesse round O Dudo amassou nessa batalha, mano Fatal, tinha muita gente lá em controle Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que não muito imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, busco na favela e logo percebeu Não é Hillary Clinton Você nem viu Se é três espiáis de anos Pode ser a de pé, verefino Bravo demais Brabo demais, mano Fatal, fatales Fatales com o flow, mano A gente lá e o Dudo amassou nesse round Brabo demais, mano Muito brabo Do Dudo amassou nesse round Esse cara fora muito, mano Ele fez um monte de perguntas Foi me retóricar Ele tá falando Te acompanha Tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, você era meu amigo Uma temporada Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Bravo demais, mano Do Dudo sempre rimando Muito amassou nas batalhas Leva para o Candy Sabe que o Dudo é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora acerta Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora, mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Que tu fala Bravo demais, mano Muito bravo Tudo tá rodando Tipo em gol Dime que Desse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Premissite Aparência E tô vivo Bravo demais Do Dudo, mano Escrevo isso Mais do que isso, mano Você pode votar Pelas razões É porque o voz do hip hop Abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Bravo demais É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay Dá pra derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro Bravo demais Foi barco incapaz Desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Reclite Não seguir Não seguir E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira blogueira Chora no sua derrota Lá para os seus seguidores Tudo amassando Muito flow com resposta criativa Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você não tá MC que não é capaz Então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Bravo demais mano Muito bravo Agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe quem é? Vou derrubar seu corpo Sendo que vai ser irmão É pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bloods e Grips Quando eu tô dominando mano Todos os beats Vou acabar de ser pra ler Seus kits Mas você não é um crente Tudo te bota no crente Qual beat Então se eu volta pra esse beat O que você sabe Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei Com a sede de vencer Igualzinho a beat No beat com o emicida Muita referência com o fone A resposta criativa Bravo demais mano Do uma maçona essa batalha Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Você não chora Amigão me banca e anda Bravo demais mano Fatalha 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 Ficou tudo em cima do céu Bravo demais mano Muito bravo Tudo rima muito Você tá achando que eu vou fazer diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre você sou pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Bravo demais Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou não falar esse de rosa Alguém pega o joio do trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Brabo de novo, né? O Dama é só nesse áudio, cara. Brabo demais. Então, rapazes, acho que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações aqui do canal Inversal HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 de MCs que você mais gosta aqui do canal Inversal HD. Tamo junto, é nóis. Falou, rapaziada.